DJ, DJ Tenebroso, gerar todos os problemas DJ Tenebroso, ele é rei jato Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Que você é puta, isso aí eu também sei Que você é puta, isso aí eu também sei Porque ele te empurrou e eu também empurrou Ele te empurrou e eu também empurrou O MCT, o MCT Ele te empurrou e eu também empurrou Ele te empurrou e eu também empurrou Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca O DJ Tenebroso, gerar todos os problemas DJ Tenebroso, gerar todos os problemas Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca E você é puta, isso aí eu também sei E você é puta, isso aí eu também sei Porque ele te empurrou e eu também empurrou Ele te empurrou e eu também empurrou Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha griroca E roca